Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar como se corta a franja pere-peixe, que é aquela meia lua. Não há uma franja fácil de se fazer, muito menos para quem está fazendo sozinho em casa, a minha até já perdeu o corte já, então é por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, duas semanas que eu cortei e já perdeu o corte, porque meu cabelo está crescendo extremamente rápido. E eu vou mostrar como é que eu faço para vocês. Primeiro eu vou prender o cabelo, com o machuquinho do mesmo. Depois eu vou pegar. Depois eu vou pegar o pente fino, tem dois centros grosso, eu vou pegar o pente. E eu vou pegar e ajustar a minha franja. Tente fazer o mais perfeito possível, tá? Eu preciso fazer isso quando eu estou com, prefiro cortar a franja quando eu estou com o cabelo seco. E quando eu estou com o cabelo molhado, deveria ser que encolhe em mim, nem que falha. Com uma tesoura de cabeleireiro, eu usava antes uma tesoura maior do que essa, que é a tesoura com ponta, eu usava a tesoura com ponta. É o seguinte, eu tenho um problema de rosto, que é esse lado, é menor ou maior, não sei. Um lado é maior do que o outro, então eu vou cortar de acordo com o meu rosto, tá? O que que eu faço? A franja velha e peixe, ela é mais ou menos assim, você corta daqui e vai indo. Só que tem que tomar cuidado, porque geralmente fica torto. Você não vai conseguir atingir a perfeição fazendo você sozinho em casa, tá? Mas vai ficar bem parecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou inclinar a minha tesoura e vou começar a cortar devagar. Não tenha pressa de cortar. O princípio da franja é deixá-la bem redondinha. E não tenha pressa na hora de cortar. Porque a pressa, vocês sabem, né? É uma liga da perfeição. Então, tem um máximo de cuidado na hora de cortar. Olha, tá vendo que eu já zoei? Não sei se dá pra ver. Enfim. Aí, você vai tirando os cabelos que caem. Ai, meu olho tá cheio de cabelo, meu olho. Toma cuidado pra não deixar cabelo não cair no olho, que nem eu fiz agora. Bom, aí você vai ajustando. O tamanho vai de você. Eu gosto de deixar minha frente assim na minha sobrancena. Mas se você não gosta, você corta do jeito que você gosta. TipºC's 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 Pronto, bom, o princípio básico da sua franja já está pronto, você vai ajustando do jeito que você quer, tá? Mas a franja em si está pronta, aí o que eu faço, isso vale para qualquer franja, eu pego um mousse, o meu da Fixing para cabelo encaracolado, eu uso para cabelo encaracolado porque meu cabelo, ele não é lindo, do jeito que vocês estão vendo, eu lavo minha mão, né, eu lavo a mão, os cabelos do olho a gente tira depois, tá? Não se preocupe com ele, geralmente eu tiro com um pincel de blush, aí eu pego, passo bem pouquinho, vou pegar os dedos e vou passar, isso ajuda a fixar a franja, não deixar que ela fique, O problema não é que ele sempre sai mais o que eu quero, mas tudo bem, e vai colocando a franja, gostando de apagar, E vai colocando o pente, então você acha que tá bom, é isso aqui que restou, vou passar na raiz de cabelo, Peraí, não liguem para os meus bicos, eu faço muitos bicos na frente da cama, ou na frente do espelho, pronto, Agora é só tirar os números pelos, e pronto, é assim que se faz uma franja Bery Peixe, meia lua, Ou a franja da Sabrina, que todo mundo recalmou, mas, na minha opinião não ficou bem nela, mas eu acho uma franja muito bonita, tanto que ela tá usando, é isso, um beijo e até a próxima.